Aprendi a cantar sozinha e de graça. Começando pelo começo, tá? Todo mundo sabe que aula de canto, como muitos dizem, é uma coisa muito cara, né? Não é fácil de se manter, ainda mais sendo uma garotinha que não tem tanta estrutura financeira, digamos assim. E naquela época eu também não tinha, tá? Eu era essa garotinha. Até hoje, acredito que eu não teria muita facilidade, assim, de tirar do meu bolso pra pagar. Porque a gente sabe que vale mais ou menos ali uns 100 pila, talvez por aula. Enfim, realmente é complexo, sabe, falar sobre aula de canto. E como foi que eu aprendi se é tão difícil assim, se eu não tinha condições de pagar, né? Saindo do fato de que é muito caro os cursos e as aulas e tudo mais, ou pelo menos costuma ser, né? A gente tem aí também o que a gente chama de futuro do presente, que é a internet, né? Antes de falar sobre a internet também, eu queria falar sobre outro assunto, que é o fato de você ter um dom ou um talento. Muita gente fala que dom é quando você já nasce sabendo fazer aquilo. Mas tem gente que fala que não tem como você ter um dom, tem como você ter um talento, que seria o quê? Lutar pra ter aquilo. Se você quer muito cantar, você luta e consegue cantar, tá entendendo? Mais ou menos isso. E muitas pessoas me diziam que eu tinha um certo dom. Muitas pessoas me dizem, tá? Pra deixar mais claro. Por que que me dizem que eu tenho um certo dom? Porque dizem que eu já nasci sabendo cantar, tá? Mas a verdade é que sim, talvez eu tenha uma facilidade. Eu tenha uma certa facilidade pra aprender música, né? Isso não quer dizer que quem não tem facilidade não vai conseguir também. Isso quer dizer que se você tem facilidade e você luta pra aperfeiçoar, você consegue. E se você não tem facilidade, você vai chegar lá do mesmo jeito. E isso a gente pode fazer o quê? Utilizando a internet, né? E foi o que eu fiz. Na época, eu queria aprender algo novo. E eu comecei estudando melisma, tá? Pesquisei tudo o que tinha a ver com melisma no YouTube. E eu vou ser sincera pra vocês. Não tem muito conteúdo. A verdade é essa. Que na parte de canto, eu sinto que ainda falta. E é tanto que os canais que falam sobre esse assunto são canais bem estourados, digamos assim. Porque tem pouco. Tem pouco canal que fala sobre esse assunto com tanta particularidade, né? Partindo do fato de que você tem um dom ou um talento, tanto faz. Você pode pensar o seguinte. Você aprendeu falar o português de qual forma? Imagine você é um neném. Ouço várias pessoas ao meu redor, cerca de 100, 10 pessoas ao meu redor, falando português. Eu cresço e eu aprendo a falar algumas palavrinhas. E vou aprendendo outras e outras e outras e outras. E na minha cabeça, isso funciona da mesma forma com o talento ou com o dom. O dom pode ser a facilidade, o talento pode ser a força. Enfim, não dá pra gente falar muito sobre isso com tanta certeza, né? Porque a gente nunca tem certeza de muita coisa. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que assim como a gente aprendeu a falar, a gente consegue aprender qualquer outra coisa. Se você quer aprender a tocar um violão, se você quer aprender qualquer coisa, cara, o futuro do presente tá aqui. Tá agora. Você tá me assistindo provavelmente no YouTube e você também pode aprender qualquer coisa. Então eu fui lá, comecei a pesquisar, pesquisei sobre melisma, que foi quando eu aprendi o nome daquilo, né? Que é aquelas notinhas que a gente dá ali na voz pra deixar tudo mais legalzinho e pá. E aí eu comecei a estudar aqui no YouTube mesmo, tá? Eu não fui nem pra nenhuma outra plataforma. Então só com o YouTube eu consegui aprender algumas coisinhas. Outra coisa muito importante, além do estudo, é você ouvir bastante. Então ouça muitos músicos, muitos cantores que fazem e você vai tentando refazer, reproduzir, né? Na época eu conheci o canal da Ariana Grande... Ariana Grande... Ariana... Enfim, eu acho que vou tentar deixar aqui na tela pra vocês. Eu não lembro muito bem o nome dela. Mas ela falava sobre isso e ela reproduzia alguns melismas no canal dela. Você provavelmente que tá nesse vídeo aqui talvez já tenha visto algum vídeo dela sobre isso. E é muito massa, porque eu ouvi aquilo ali e eu tentava reproduzir em casa. Cara, se eu te disser que eu parei cerca de dois, três dias e hoje eu tenho um bom catálogo... Você deve saber, me fala aqui nos comentários que eu tô um pouco brocochozinha. Enfim, eu tenho cerca de alguns melismas que eu guardo comigo e eu faço em praticamente todas as músicas, tá? É claro que nada demais é bom, então eu tento ali equilibrar e tudo mais. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que escutem muita música. Se você quer cantar, pelo menos... Se o seu problema for afinação, comece pesquisando sobre afinação, estuda afinação pelo menos 15 minutos por dia e vai treinando isso aí pra vocês, tá? E assim como no inglês, assim como no português que você aprendeu desde pequenininho, você pode começar do zero aprendendo agora a cantar. E mesmo que você não saiba nada sobre isso, pode ter certeza que você consegue. Eu não vou oferecer nenhum curso aqui pra vocês sobre isso, tá? De verdade, porque o meu objetivo aqui é só te incentivar. É só colocar você pra frente e fazer você entender que, cara, não é porque você não nasceu com dom que você não vai conseguir cantar um dia, sabe? Que às vezes o talento vence o dom. Sim, o dom é aquela coisa que você já aprendeu, já chegou aqui na Terra, né? Certa daquilo ali. Só que assim, imagina se você aprende aquilo e fica estagnado. Você não tem desejo de estudar melisma, não tem desejo de estudar apogiaturas, coisas relacionadas, você não tem desejo. E aí? Você fica estagnado. Mas aquela pessoa que tem talento, ela tem sede de conseguir aquilo, ela simplesmente vai lá, estuda e consegue. Então talvez uma pessoa que tem talento tenha muito mais resultados do que uma pessoa que tem o dom. Você entende? Isso é até um assunto muito bom sobre talentos e dons pra gente citar em outros vídeos, enfim. E eu queria muito que você deixasse aqui embaixo agora a sua opinião sobre isso. Sobre talento, dom, o que você acha, certo? A gente tem até uma história de jogadores de futebol, um que só tinha talento, outro que só tinha dom. E que o que tem talento superou o que tinha dom e hoje é estourado e tudo mais. Enfim, muita gente conhece, só não vou me lembrar agora o nome deles dois. Mas isso é muito bom, muito bom pra gente pensar, pra gente estudar, né? Pra gente ter uma ideia. Pode ser que o talento vença o dom. Não é porque você não tem afinação agora que você não pode ter afinação amanhã, tá? Estude, aprenda, utilize dessas ferramentas que a gente tem em nossas mãos todo santo dia. Ao invés de você ficar lá no Instagram rodando os rios ou no TikTok, enfim. Vai buscar assuntos sobre o que você quer, entende? É por isso que muita gente procrastina e fica no mesmo lugar, porque elas não têm sede daquilo. Então tenha sede. E se você tem o dom, tem facilidade, aproveite disso. E talvez uma pessoa que não tem o dom demoraria cinco dias, cinco meses, você pode fazer em três. Porque você tem a facilidade. Mas isso não faz você diferente de nenhum dos outros, tá? Isso é bom. Isso é gratificante. Isso é bom de Deus. Isso é muito bom, de verdade. Mas utilize isso pra crescer também. Não fique estagnado no mesmo lugar. Vou deixar esse vídeo aqui na tela pra vocês assistirem. Fala pra mim também aqui nos comentários o que você achou desse vídeo de hoje. Além de deixar sua curtida e aquele likezão pra nos ajudar a esfortalecer o canal, tá bom? Um beijo e até o próximo.